Música 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 Não fica o mesmo pessoal Eu aqui de vol... Vocês não vão acreditar Cat Mario em 3D Esse jogo é difícil Sim! Volta aqui! Uou! Não! Que bosta! Eita, porra! Ele deve ser bom nisso, né? Não! Nossa, que fundão, hein? Não! Essa pessoa aqui precisa estudar! Uou! Passa! Não! Nossa, que fundão, hein? Puxa, já estava na hora da... Põe! Põe! Não! Nossa, que fundão, hein? Agora eu vou conseguir! Só que não! Que burro, tá zero pra ele! Mais ou menos a mesma quantidade que eu me fodi! Como pode, né? Olha! Aê, garoto! Cara de sofrimento! Agora vai, agora vai! Yeah! Não! Não! Me comer! Duas horas depois! Uou! Oi! Uou! 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 Vai passar! Só que não! Ah, não! O que aconteceu, velho? Eu passei! Ai, nossa! Mas o Pupi tá curtido demais... Para ser chato! MEEEEEEEE really... ... Se inscreva no canal